Fala galera, beleza? Então, eu vim aqui no mapa do Halloween e tem uns passeios, né? E vou fazer algum deles. O primeiro que eu vou fazer é fazer esse aqui primeiro, né? Vou fazer logo esse aqui que pega mais tempo. Esse aqui é o do Encontro de Batalha, né? É o seguinte, pelo que eu entendi aqui, eu fui uma vez já, né? Eu tenho que defender o vampiro, sumonando, né? Como é que você fala? Pra aparecer, eu tenho que sumonar os bichos para combater os monstros que vão vir matar o vampiro. Mais ou menos isso. Então, tem 10 minutos. Beleza? Vamos nessa. Aqui começa, ó. Esse vampiro aqui, eu tenho que proteger dos monstros que vêm daqui. Aí vai aparecer, né? Os botões em lugares aleatórios, pode apertar. Tá vendo? Aí aparece um guerreiro. Eu tenho que ser rápido, ó. Eu não posso deixar os monstros chegarem no vampiro. No vampiro não. No ser humano, será que é aquilo? Beleza. Esse aqui, ele é muito difícil às vezes. Eu não consigo mais de... Eu sempre consigo defender dois ou três. São cinco no total. Porque parece que tem uns que vêm mais difícil. Vêm mais monstros e... Os bichinhos que eu sumono aqui, que eu... Que eu sumo, eu não consigo... Não conseguem, né? Dominar o campo de batalha. Beleza? Por enquanto, tá bem. Já apareceu outro ali. Vamos ver até onde eu consigo ir. Beleza? Vai. Isso. Agora, eu tenho que me preocupar com dois. Vai ficar difícil. Tem que ser rápido. Não posso esquecer aquele ali. Tem que ir nesse. Nesse. Beleza. Vai. Vai. Isso. Caramba. Passei um sufoco agora ali que eu errei o botão. E ele não apertou. Quer dizer, eu apertei. Eu achei que tivesse apertado, mas não apertei. Então, ele não... Foi. É esse segundo aqui. Eu acho que eu vou perder, hein? Tem muito monstro ali. Ah, o primeiro eu consegui defender. Beleza. Agora, eu me preocupo só com um segundo. Tranquilo. Vai, vai, vai. Beleza. Eu achei divertido esse jogo aqui. Eu gostei desse minigame. Olha lá. Vai aparecer outro. Caramba. Preciso aqui. Eu preciso mais na... Isso. Boa. Apareceu quatro. É. Os monstros vão dominar ali, hein? Os monstros vão dominar o segundo. Eu não vou conseguir no segundo, hein? Parece. Caramba. Olha lá. Morreu. Droga. Esse aqui também tá difícil, ó. Olha quantos monstros que tem ali, já. Caraca, meu irmão. Apareceu o terceiro. Vai, aparece. Vai. Olha, eu esqueci desse aqui, já. Ficar aqui no meio, né? Pra apertar os dois que aparecerem. Caraca, vai. Esse terceiro aqui tá difícil, hein? Os monstros estão dominando. E esse terceiro aqui veio difícil. Parece que dos cinco, vem dois difíceis. Olha lá. Um monstro dominado, já. Caramba, hein? Porcaria. E aí, esse aqui veio mais fácil, ó. Menos monstros. Olha lá. Parece que vem dois difíceis, dois fáceis e um médio. Com certeza dois você consegue vencer, né? Agora, o médio, você fica naquela expectativa de conseguir ou não. Eu acho que esse, ó. O primeiro foi fácil. Esse quarto aqui é fácil. Eu acho que o último vai ser médio. Não vou conseguir o último também. Eu tô vendo isso. Conseguindo aquele quarto ali, já me deixa tranquilo. Olha lá. Consegui. Agora é só o último. Agora, como é só o último, eu tenho que me dedicar só ao último. Obviamente, né? Eu consigo, creio eu. Vamos ver. Beleza. Beleza. Tem gente falando aqui do lado, né? Então, tá saindo a voz no vídeo. Mas, tudo bem. Vai, vai, vai. Isso, isso. Como é que vai ser fácil? Isso. Quatro minutos. Parece. Ou quatro minutos. Ou até os meus monstros destruírem aquela... Aquele sarcófago lá, né? Ou taparem um buraco. Não sei lá. Porque o outro ali não tá destruído. Tá só... Coberto. Isso. Vai logo, vai logo. Destrói isso aí. Caramba. Não pode sair monstro, não. Mas isso aí é easy win, né? Easy. Agora eu não vou poder esconder, cara. Olha lá. Veio um bocado de monstro, ferrou. E eu fico olhando pra mensagem aqui. Esqueci de ativar o botão. Ih, rapá. O jogo virou pra eles. Ah não. Parece que não. Parece que tá dominado já pra... Por mim. Caramba. Vai. Deixa eu ir. Aí. Consegui três, né? E isso aqui, gente. Até que conseguindo três, dá uma recompensa boa. Então, vale a pena você gastar três ingressos pra ir aqui. Olha lá. Vou ganhar. Olha lá. Cinquenta e duas tokens. Que é bom, né? Eu fazendo dez disso aqui. Se eu conseguir as três vezes, vai dar quinhentos e vinte. Então, vamos botar que eu faço as cinquenta vezes. Né? Então, vai dar dois mil e quinhentos. Dá pra comprar alguma coisa. Beleza. Agora eu vou no outro aqui. Esse aqui é chato. Ou eu sou burro, não entendi direito. É o seguinte. Esse aqui. Você tem três tipos de... Vai vir uma horda de zumbis. Monstros, né? Você tem que... Tem uns buracos lá. Você pega umas sementes mágicas e planta. A abóbora que ataca de longe, né? Ela cospe. A planta que ataca de perto, né? Ela morde. Ou uma abóbora reforço. Que ela upa essa abóbora e a planta, né? Dá um buffzinho de ataque, defesa. Não sei direito. Mas vamos tentar. Eu não consegui isso aqui. É muito difícil. Mas vou mais uma vez, né? Então tem que ser rápido. Eu pego a semente aqui. Aqui atrás vou botar a que cospe. Aqui, a que cospe. Aqui, a planta que morde. Não. Droga, apertei errado. Aqui, a planta que morde. Aqui, a planta que morde. Aqui, a abóbora reforço é rápido. Ah, não consegui. Mas tudo bem. Até que foi, né? Consegui três. Aí vai vir uma horda de zumbis. E... Eu vou ter que me defender. Eu posso ajudar atacando. Mas eu não posso usar skill. Não posso usar skill. O baú depois eu peço de novo, né? Tem um tempinho pra aparecer o baú. Eu tenho que atacar também os zumbis pra ele não matar a abóbora. Beleza. Ó, não posso deixar ele matar esses. Poxa lá. Eles tem muita evasão, cara. Acho que é difícil desse jeito. Eu vou correr porque senão vão me atacar. Beleza. A planta tá sobrevivendo, hein? Vem pra cima de mim. Se eu morrer, eu não ganho nada. Ó. Ó lá. Apareceu. Ótimo. Vou botar essa daqui. Droga. Essa daqui eu vou morrer. Não tem jeito não. É. Essa aqui é muito difícil. É muito difícil. Eu não posso usar skill, né? Ó lá. Vou morrer. E se eu morrer. E é muito difícil porque você não consegue ficar correndo pelo... Só se eu botar muitas plantas, né? Pode ser também. Vou tentar botar muitas plantas. Rapidinho que tá na minha hora já. Eu vou tentar botar só a planta pra ver. Que a planta é bem resistente, né? Apesar que a planta tira pouco. Só a planta não vai resolver não. Eu vou tentar só a planta. Beleza. Vamos ver aqui. Aqui. Não. Não é aqui. O outro ali embaixo. Vai rápido. Vai rápido. Vai rápido. Vai rápido. Vai rápido. Vai rápido. Vou fazer o seguinte. Vou botar uma abóbora que cospe. Não. Vou botar uma planta aqui. Coisa. Uma que cospe aqui. E aqui eu boto as plantas. Vai botar uma que cospe ele rápido. Não. Botei errado. Vai botar uma abóbora que cospe. Tá. Dezoito mil de HP. Até que essa planta é durável. Vamos ver agora se dá certo. Vou botar cá também. Essa abóbora aqui. A boca dá um bofo legal. Tem que ajudar a planta. Não vou esperar. Não vou. Não vou entrar na batalha não. Porque senão eu vou. Será que essa planta. Essa planta resista. Até. Né. Suj. Nossa droga. Mataram a bola. Não mataram não. Beleza. Aparece carrinho. Aparece. 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 Isso. Droga. Tá. Acho que dá pra sobreviver. Até. Vim o próximo. Caramba aí. Caramba. Tá sinistro aqui. Vamos ver se eu consigo. Até aparecer o carrinho ali. Não está pra morrer. Aparece. 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 Aqui embaixo. Não vão pra cima de mim. Não quer aparecer. Cara. Sai de cima de mim. Fia da. Esse revivo aqui. Não tem. É gente. É isso aí. Não deu né. É bem difícil. É bem chato isso aqui. Vou parar. Tá. Valeu. Saindo daqui. Fui. Tchau. Tchau.